1º Evangelho de Pedro A Infância de Cristo segundo Pedro A Infância de Cristo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Único, com o auxílio e a ajuda do Deus Todo-Poderoso, começamos a escrever o Livro dos Milagres de Nosso Salvador, Mestre e Senhor Jesus Cristo, que se intitula O Evangelho da Infância, conforme narrado por Maria, sua mãe, na paz do Nosso Senhor e Salvador, que assim seja. Palavras de Jesus no berço Encontramos no livro do grande sacerdote Joséfo, que viveu no tempo de Jesus Cristo e que alguns chamam de Caifás, que Jesus falou quando estava no berço e que disse a sua mãe Maria Eu, que nasci de ti, sou Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, como te anunciou o anjo Gabriel, e meu Pai me enviou para a salvação do mundo. Viagem a Belém No ano de 309, da Era de Alexandre, Augusto ordenara que todos fossem recenseados em sua cidade natal. José partiu então, conduzindo Maria, sua esposa. Vieram a Jerusalém, de onde se dirigiram a Belém, para inscreverem-se no local onde ele havia nascido. Quando estavam próximos a uma caverna, Maria disse a José que sua hora havia chegado e que não poderia ir até a cidade. Entremos nessa caverna, disse ela. O sol estava começando a se pôr. José apressou-se em procurar uma mulher que assistisse Maria no parto e encontrou uma anciã que vinha de Jerusalém. Saudando-a, disse-lhe Entra na caverna onde encontrarás uma mulher em trabalho de parto, a parteira de Jerusalém. Após o pôr do sol, José chegou com a anciã à caverna e eles entraram. Eis que a caverna estava resplandecendo com uma claridade que superava a de uma infinidade de labaredas e brilhava mais do que o sol no meio-dia. A criança, enrolada em fraldas e deitada numa manjedoura, mamava no seio da mãe. Ambos ficaram surpresos com o aspecto daquela claridade e a anciã disse a Maria Ao responder afirmativamente, Maria disse-lhe Não és semelhante às filhas de Eva? Respondeu Maria Assim como entre as crianças dos homens não há nenhuma que seja semelhante ao meu filho, assim também sua mãe não tem par entre todas as mulheres. A anciã disse então Senhora e ama, vim para receber uma recompensa que perdurará para todo o sempre. Maria lhe disse então Põe tuas mãos sobre a criança. Quando a anciã o fez, foi purificada. Ao sair, ela disse A partir deste momento, eu serei a serva dessa criança e quero consagrar-me a seu serviço por todos os dias da minha vida. A adoração dos pastores Em seguida, quando os pastores chegaram e acenderam o fogo, entregando-se à alegria, as cortes celestes apareceram, louvando e celebrando o Senhor. A caverna parecia-se com um templo augusto, onde reis celestiais e terrestres celebravam a glória e os louvores de Deus, por causa da natividade do Senhor Jesus Cristo. E esta anciã hebreia, vendo estes milagres resplandecentes, rendia graças a Deus, dizendo Eu te rendo graças, ó Deus, Deus de Israel, porque os meus olhos viram a natividade do Salvador do mundo. Circuncisão Quando chegou o tempo da circuncisão, isto é, o oitavo dia, época na qual o recém-nascido deve ser circuncidado, segundo a lei, eles o circuncidaram na caverna e a velha anciã recolheu o prepúcio e colocou-o em um vaso de alabastro, cheio de óleo de nardo velho. Como tivesse um filho que comercializava perfumes, Maria deu-lhe o vaso, dizendo Muito cuidado para não vender este vaso cheio de perfume de nardo, mesmo que te ofereçam trezentos dinares. E este é o vaso que Maria, a pecadora, comprou e derramou sobre a cabeça e sobre os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, Enxugando-os com seus cabelos. Quando dez dias se haviam passado, eles levaram a criança para Jerusalém, e ao término da quarentena, eles o apresentaram no templo do Senhor, oferecendo por ele as oferendas prescritas pela lei de Moisés, que diz Toda criança do sexo masculino que sair de sua mãe será chamada o Santo de Deus. Apresentação no templo O velho Simeão viu o menino Jesus resplandecente de claridade, como um facho de luz, quando a Virgem Maria, cheia de alegria, entrou com ele em seus braços. Uma multidão de anjos rodeava-o, louvando-o e acompanhando-o. Assim como os satélites de honra seguem o seu rei, Simeão, pois, aproximando-se rapidamente de Maria e estendendo suas mãos para ela, disse ao Senhor Jesus, Agora, Senhor, teu servo pode retirar-se em paz, segundo tua promessa, pois meus olhos viram tua misericórdia e o que preparaste para a salvação de todas as nações, luz de todos os povos e glória do teu povo de Israel. A profetisa Ana também estava presente, rendia graças a Deus e celebrava a felicidade de Maria. Adoração dos Magos Aconteceu que, enquanto o Senhor vinha ao mundo, em Belém, cidade da Judéia, magos vieram de países do Oriente, a Jerusalém, tal como havia predito Zoroastro, e traziam com eles presentes, ouro, incenso e mirra. Adoraram a criança e renderam-lhe homenagem com seus presentes. Então, Maria pegou uma das faixas nas quais a criança estava envolvida e deu-a aos magos, que receberam-na como uma dádiva de valor inestimável. Nesta mesma hora, apareceu-lhes um anjo sob a forma de uma estrela que já lhes havia servido de guia, e eles partiram, seguindo sua luz, até que estivessem de volta na sua pátria. A chegada dos magos à sua terra, os reis e os príncipes apressavam-se em se reunir em torno dos magos, perguntando-lhes o que havia visto e o que havia feito, como haviam ido e como haviam voltado, e que companheiros eles haviam tido então durante a viagem. Os magos mostraram-lhes a faixa que Maria lhes havia dado, e em seguida celebraram uma festa. Acenderam fogo, segundo os seus costumes, adoraram a faixa e a jogaram nas chamas. As chamas envolveram-na. Ao apagar-se o fogo, eles retiraram o pano e viam que as chamas não haviam deixado nele nenhum vestígio. Eles se puseram então a beijá-lo e a colocá-lo sobre suas cabeças e sobre seus olhos, dizendo, Eis certamente a verdade. Qual é, pois, o preço deste objeto que o fogo não pode nem consumir, nem danificar? E pegando-o, depositaram-no com grande veneração entre seus tesouros. A cólera de Herodes. Herodes, vendo que os magos não retornavam a visitá-lo, reuniu os sacerdotes e os doutores e disse-lhes, Mostrai-me onde deve nascer o Cristo. Quando responderam que era em Belém, cidade da Judéia, Herodes pôs-se a tramar em seu espírito o assassinato do Senhor Jesus. Então, um anjo apareceu a José durante o sono e disse-lhe, Levanta-te, pegue a criança e sua mãe e foge para o Egito. Quando o galo cantou, José levantou-se e partiu. Fuga para o Egito. Enquanto ele refletia sobre o caminho que ele devia seguir, a aurora o surpreendeu. A correia da cela se havia rompido ao se aproximarem de uma grande cidade, onde havia um ídolo, ao qual os outros ídolos e divindades do Egito rendiam homenagens e ofereciam presentes. Sempre que Satã falava pela boca do ídolo, os sacerdotes relatavam o que ele dizia aos habitantes do Egito e das suas mensagens. Um sacerdote tinha um filho de 30 anos que estava possuído por um grande número de demônios. Ele profetizava e anunciava muitas coisas. Quando os demônios se apossavam dele, rasgavam suas roupas e ele corria nu pela cidade jogando pedra nos homens. A hospedaria dessa cidade ficava perto deste ídolo. Quando José e Maria lá chegaram e se hospedaram, os habitantes ficaram profundamente perturbados. E todos os príncipes e sacerdotes dos ídolos se reuniam ao redor deste ídolo perguntando-lhe De onde vem esta agitação universal e qual é a causa deste pavor que se apoderou de nosso país? O ídolo respondeu Este assombro foi trazido por um Deus desconhecido, que é o Deus verdadeiro, e ninguém a não ser ele é digno das honras divinas, pois ele é o verdadeiro Filho de Deus. A sua aproximação, esta região tremeu. Ela se emocionou e se assombrou, e nós sentimos um grande temor por causa do seu poder. Neste momento, este ídolo caiu e quebrou-se, tal como os outros ídolos que estavam no país. Sua queda fez acorrer em todos os habitantes do Egito. A cura do menino endemoniado O filho do sacerdote, acometido do mal que o afligia, entrou no albergue insultando José e Maria, já que os outros hóspedes haviam fugido. Como Maria havia lavado as fraldas do Senhor Jesus e a estendera sobre umas madeiras, o menino possuído pegou uma das fraldas e colocou-as sobre a cabeça. O menino foi curado instantaneamente pelo poder de Jesus Cristo e se pôs a louvar o Senhor que o havia libertado e rendeu-lhe mil ações de graça. Quando seu pai viu que ele havia recobrado a saúde, exclamou o admirado, Meu filho, mas o que te aconteceu e como foste tu curado? O filho respondeu, No momento em que me atormentavam, eu entrei na hospedaria e lá encontrei uma mulher de grande beleza, que estava com uma criança. Ela estendia sobre umas madeiras as fraldas que acabara de lavar. Eu peguei uma delas e coloquei-a sobre minha cabeça e os demônios fugiram imediatamente e me abandonaram. O pai, cheio de alegria, exclamou, Meu filho, é possível que essa criança seja o filho de Deus vivo, que criou o céu e a terra, e assim que passou por nós. O ídolo partiu-se, os simulacros de todos os nossos deuses caíram e uma força superior à deles destruiu-os. Os temores da Sagrada Família Assim que se cumpriu a profecia que diz, Chamei o meu filho do Egito. Quando José e Maria souberam que esse ídolo se havia quebrado, foram tomados de medo e de espanto e diziam, Quando estávamos na terra de Israel, Herodes queria que Jesus morresse, e com esta intenção, ele ordenou o massacre de todas as crianças de Belém e das vizinhanças. É de se temer que os egípcios nos queimem vivos, se eles souberem que esse ídolo caiu, os salteadores. Eles partiram e passaram nas proximidades do covil de ladrões que despojavam de suas roupas e pertences. Os viajantes que por ali passavam e, após tê-los amarrados, os arrastavam pelo deserto. Esses ladrões ouviram um forte ruído semelhante ao do rei que saiu de sua capital ao som dos instrumentos musicais, escoltado por grande exército e por uma numerosa cavalaria. Apavorados, então, deixaram ali todo o seu saque e apressaram-se em fugir. Os cativos, levantando-se, cortaram as cordas que os prendiam e, tendo retomado sua bagagem, iam retirar-se quando viram José e Maria, que se aproximavam e perguntaram-lhe, Onde está este rei cujo cortejo, com seu barulho, assustou os ladrões a ponto de eles terem e nos libertado? José respondeu, Ele nos segue. A Endemoniada Chegaram em seguida a outra cidade, onde havia uma mulher endemoniada. Quando ela ia buscar água no poço durante a noite, o espírito rebelde e impuro apossava-se dela. Ela não podia suportar nenhuma roupa, nem morar em uma casa. Todas as vezes que amarravam com cordas e correntes, ela as partia e fugia nua para locais desertos. Ficava nas estradas e perto de sepulturas, perseguindo e apedrejando aqueles que encontrava no caminho. De forma que ela era, para seus pais, motivo de luto. Maria viu-a e foi tomada de compaixão. Imediatamente, Satã a deixou e fugiu sob a forma de um jovem rapaz, dizendo, Infeliz de mim por tua causa, Maria, e por causa do teu filho. Quando essa mulher foi libertada da causa de seu tormento, olhou aos seus redores e, corando por sua nudez, procurou seus pais, evitando encontrar as pessoas. Após haver vestido suas roupas, ela contou ao seu pai e aos seus o que lhe havia acontecido. Como eles fizessem, parte dos habitantes mais distintos da cidade hospedaram em sua casa José e Maria, demonstrando por eles um grande respeito. A jovem muda. No dia seguinte, José e Maria prosseguiram sua viagem. À noite, chegaram a uma cidade onde estava sendo celebrado um casamento. Mas em decorrência das ciladas do espírito maligno e dos encantamentos de alguns feiticeiros, a esposa ficara muda, de forma que ela não podia mais falar. Quando Maria entrou na cidade, trazendo nos braços o filho, o Senhor Jesus, aquela que havia perdido o uso da palavra, avistou-o e imediatamente pegou-o em seus braços. Abraçou-o e apertando-o junto ao seu seio e cobrindo-o de carinho. Imediatamente, o laço que travava sua língua partiu-se e seus ouvidos se abriram. Ela começou a glorificar e a agradecer a Deus que a havia curado. Naquela noite, houve uma grande alegria entre os habitantes dessa cidade, pois acreditavam todos que Deus e os seus anjos haviam descido no meio deles. Outra endemoniada. José e Maria passaram três dias nesse lugar, onde foram recebidos com grande veneração e esplendidamente tratados. Munidos de provisões para a viagem, partiram dali e chegaram a uma outra cidade. Como ela era próspera e seus habitantes tinham boa reputação, eles pernoitaram lá. Havia nessa cidade uma boa mulher. Um dia em que ela havia descido até o rio, para lavar-se, um espírito maldito, assumindo a forma de uma serpente, havia se jogado sobre e singindo seu ventre. Todas as noites estendia-se sobre ela. Quando essa mulher viu Maria e o Senhor Jesus que ela trazia contra o seio, rogou à Santa Virgem que lhe permitisse segurar e beijar a criança. Maria consentiu e, assim que a mulher tocou a criança, Satã abandonou-a e fugiu. Desde então, ela não mais o viu. Todos os vizinhos louvavam o Senhor e a mulher recompensou-os com grande generosidade. Uma leprosa. No dia seguinte, essa mulher preparou água perfumada para lavar o menino Jesus. E, após o haver lavado, guardou essa água. Havia lá um jovem cujo corpo assava, coberto pela lepra branca. Lavou-se ela com essa água e foi imediatamente curada. O povo dizia então, não resta dúvida de que José e Maria e essa criança sejam deuses, pois eles não podem ser simples mortais. Quando eles se preparavam para partir, essa jovem que havia sido curada pela lepra, aproximou-se deles e rogou-lhes que lhe permitissem acompanhá-los. Um menino leproso. Eles consentiram e ela foi com eles. Chegaram a uma cidade onde havia o castelo de um poderoso príncipe. Foram até lá e se hospedaram nele. A jovem, aproximando-se da esposa do príncipe, encontrou-a triste e chorando. Perguntou-lhe então qual a causa daquele pesar. Não te espantes de me ver, entregue a aflição. Estou em meio a uma grande calamidade que não ouso contar a ninguém. A jovem tornou, e se me confessares qual é o teu mal, talvez encontres remédio junto a mim. A esposa do príncipe disse-lhe, não revelarás este segredo a ninguém. Casei-me com um príncipe cujo império, semelhante a um império de um rei, estende-se por vastos estados e após ter haver vivido por muito tempo com ele, ele não teve de mim nenhum descendente. Finalmente eu concebi, mas trouxe ao mundo uma criança leprosa. Após havê-lo visto, ele não quis reconhecê-lo como seu filho, e me disse para matar a criança ou entregá-la a uma ama para que a criasse num local tão afastado, para que não mais ouvíssemos sobre ela. Além disso, ele me mandou pegar o que é meu, pois não queria me ver mais. Eis porque me entrego a dor, deplorando a calamidade que sobre mim se abateu. Choro por meu marido e por meu filho. A jovem respondeu-lhe, pois não te disse que eu tenho para ti o remédio que te havia prometido? Eu também fui atingida pela lepra, mas fui curada por uma graça de Deus que é Jesus, filho de Maria. A jovem perguntou-lhe, então, onde estava esse Deus do qual falava? A jovem respondeu-lhe, ele está bem aqui, nesta casa. Perguntou a princesa, como pode ser isso? Onde está ele? A jovem respondeu, aqui estão José e Maria. A criança que está com eles é Jesus, e foi ele quem me curou dos meus sofrimentos. E por que meio pôde ele te curar? Não vais me contar? Quis saber a princesa. A jovem explicou. Recebi de sua mãe a água na qual ele havia sido lavado. Espalhei-la, então, sobre meu corpo e minha lepra desapareceu. A esposa do príncipe ergueu-se, então, e recebeu José e Maria. Preparou para José um magnífico festim, para o qual muitas pessoas foram convidadas. No dia seguinte, ela pegou água perfumada, a fim de lavar o Senhor Jesus, e ela lavou. Com essa mesma água, o seu filho, que havia trazido consigo, e logo ele se curou da lepra. Ela se pôs a cantar louvores a Deus e a render-lhe graças, dizendo, Feliz da mãe que te gerou, ó Jesus, a água com a qual teu corpo foi lavado, cura os homens que têm tua natureza. Ela ofereceu presentes a Maria, e dela despediu-se, tratando-a com grande deferência. Um feitiço. Chegaram a outra cidade, onde deviam pernoitar. Foram à casa de um homem recém-casado, que, atingido por um malefício, não podia desfrutar sua esposa. Após haverem eles passado a noite perto do homem, o encantamento quebrou-se. Quando o dia amanheceu, preparavam-se para prosseguir a viagem, mas o esposo impediu-os de partir e preparou-lhes um grande banquete. A história de um mulo. No dia seguinte, partiram e, ao se aproximarem de outra cidade, viram três mulheres que se afastavam de um túmulo, ao verterem lágrimas. Maria, tendo-as visto, disse a jovem que os acompanhava. Pergunta-lhe quem são elas, e qual a desgraça que lhes abateu. Elas não responderam, mas puseram-se a interrogá-la, dizendo, Quem sois vós, e para onde ides? Pois o dia está terminando, e a noite se aproxima. A moça respondeu, Somos viajantes, e procuramos uma hospedaria para passar a noite. As mulheres disseram, Acompanhai-nos e passai a noite em nossa casa. Eles seguiram essas mulheres e foram levados a uma casa nova, ornada e decorada por diversos móveis. Era inverno, e a jovem moça, tendo entrado no quarto dessas mulheres, encontrou-as chorando e se lamentando. Ao lado delas, coberta por uma manta de seda, encontrava-se um mulo com forragem à sua frente. Elas davam-lhe de comer e o beijavam. A jovem disse então, Oh, minha senhora, como és belo este mulo! Elas responderam chorando, Este mulo que estás vendo é nosso irmão, que nasceu de nossa mãe. Nosso pai deixou-nos com sua morte grandes riquezas, e nós só tínhamos este irmão, para quem tentávamos encontrar um casamento conveniente. Porém, as mulheres, dominadas pelo espírito da inveja, lançaram sobre ele, sem que soubéssemos encantamentos. E uma certa noite, um pouco antes do amanhecer, estando fechada as portas de nossa casa, encontramos nosso irmão transformado em mulo, tal qual o vês hoje. Entregamos-nos à tristeza, visto que não tínhamos mais nosso pai para consolar-nos. Consultamos todos os sábios do mundo, todos os magos e feiticeiros, tentamos de tudo, mas nenhum deles nada pôde fazer por nós. Eis porque sempre que nosso coração está a ponto de explodir de tristeza, nós nos levantamos e vamos, junto com a nossa mãe, que aqui está, ao túmulo de meu pai, e após ver chorado, retornamos para cá. Volta a ser homem. Ao ouvir tal coisa, a jovem disse, Tende coragem e parai de chorar, pois a cura de vossos males está muito próxima, em vossa morada. Eu era leprosa, mas após haver visto essa mulher e a criança que está com ela, e que se chama Jesus, e após haver derramado sobre meu corpo a água com a qual a sua mãe o havia lavado, eu me curei. Eu sei que ele pode por fim a vossa desgraça. Ao ouvirem tais palavras proferidas pela jovem, elas se apressaram em ter com Maria, levaram o mulo até o quarto, e lhe disseram chorando, Maria, Nossa Senhora, tem compaixão de tuas servas, pois nossa família está desprovida de seu chefe, e não temos um pai ou irmão que nos proteja. Este mulo que aqui vês é nosso irmão. Algumas mulheres com seus encantamentos reduziram-no a este estado. Rogamos-te, pois, que tenhas piedade de nós. Maria, comovida e chorando como as mulheres, ergueu o menino Jesus e colocou-o sobre o dorso do mulo, dizendo, Meu filho, cura este mulo através do teu grande poder e faze com que este homem recobre a razão da qual foi privado. Nem bem essas palavras haviam saído dos lábios de Maria, e o mulo já havia retornado à forma humana, mostrando-se sob os traços de um belo rapaz. Não lhes restava nenhuma deformidade. Ele, sua mãe e suas irmãs adoraram Maria e, erguendo o menino acima de suas cabeças, beijaram-no, dizendo, Feliz de tua mãe, ó Jesus, salvador do mundo. Felizes os olhos que gozam da felicidade da tua presença. As bodas. As duas irmãs disseram à mãe, nosso irmão retornou na forma primitiva, graças à intervenção do Senhor Jesus e aos bons conselhos dessa jovem, que nos sugeriu recorrer a Maria e a seu filho. Agora, já que nosso irmão não está casado, pensaremos que seria conveniente que ele desposasse essa moça. A voz, haverem feito a este pedido a Maria e a ver ela consentido, fizeram para as bodas preparativos esplêndidos. A dor transformou-se em alegria e o choro cedeu espaço ao riso. Elas só fizeram cantar e regozijar-se, enfeitadas com magníficas vestimentas e joias preciosas. Ao mesmo tempo, entoavam cânticos de louvor a Deus, dizendo, Ó Jesus, Filho de Deus, que transformaste nossa aflição em contentamento e nossas lamúrias em gritos de alegria. José e Maria lá permaneceram por dez dias. Ao partirem, receberam demonstrações de veneração de parte de toda a família e despediu-se deles chorando muito, principalmente a moça que se desfazia em lágrimas. Os salteadores chegaram em seguida a um deserto. Como lhes haviam dito que era infestado de ladrões, prepararam-se para atravessá-lo durante a noite. Eis que de repente avistaram dois ladrões que dormiam e perto deles muitos outros ladrões. Seus companheiros, que também estavam entregues ao sono. Esses dois ladrões chamavam-se Titus e Dumachos. O primeiro disse ao outro, Eu te peço que deixes esses viajantes irem em paz, para que nossos companheiros não os vejam. Tendo Dumachos recusado, Titus disse-lhe, Dou-te quarenta dracmas e fica com meu cinto como penhor. Deu-lhe o cinto e, ao mesmo tempo, pediu que não desse alarme. Maria, vendo esse ladrão tão disposto a servi-los, disse-lhe, Que Deus te proteja com sua mão direita e que ele te conceda a remissão de teus pecados. O Senhor Jesus disse a Maria, Daqui a trinta anos, ó minha mãe, os judeus me crucificarão em Jerusalém e estes dois ladrões serão postos na cruz ao meu lado, Titus à minha direita e Dumachos à minha esquerda. Neste dia, Titus me precederá no paraíso. Quando ele assim falou, sua mãe respondeu-lhe, Que Deus afaste de ti semelhante desgraça, ó meu filho. Foram dar, em seguida, em uma cidade cheia de ídolos. Quando eles se aproximavam, ela foi transformada de um monte de areia. A Sagrada Família em Matareia. Foram ter, em seguida, a um sicômoro, que chamam hoje de Matareia. E o Senhor Jesus fez surgir neste lugar uma fonte, onde Maria lavou sua túnica. O bálsamo que produz este país vem do suor que escorreu pelos membros de Jesus. A Sagrada Família em Mênfis. Foram então a Mênfis, e tendo visitado o faraó, permaneceram três anos no Egito, onde o Senhor Jesus fez muito milagres, que não estão consignados nem no Evangelho da infância, nem no Evangelho completo. A volta para Nazaré. Depois de três anos, eles deixaram o Egito e voltaram para a Judéia. Quando já estavam próximos, José teve medo de entrar lá, porque acabara de saber que Herodes estava morto e que seu filho, Arquelaus, havia lhe sucedido. Um anjo de Deus apareceu-lhe, porém, e disse-lhe, José, vai para a cidade de Nazaré e estabelece ali tua residência. A Peste em Belém. Quando chegaram a Belém, havia uma proliferação de doenças graves e difíceis de serem curadas, que atacavam os olhos das crianças e lhes causavam a morte. Uma mulher, que tinha um filho atacado por esse mal, levou-o a Maria e encontrou-a banhando o Senhor Jesus. A mulher disse-lhe, Maria, vê meu filho que sofre cruelmente. Maria ouviu-a e disse-lhe, Pegue um pouco desta água com a qual eu lavei o meu filho e espalha-a sobre o teu. A mulher fez como lhe havia recomendado Maria e seu filho. Depois de uma forte agitação, adormeceu. Quando acordou, estava completamente curado. A mulher, cheia de alegria, foi até Maria que lhe disse, Rende graças a Deus por ele lhe haver curado o teu filho. Outro menino agonizante. Essa mulher tinha uma vizinha cujo filho fora atingido pela mesma doença e cujos olhos estavam quase fechados. Ele gritava e chorava noite e dia. Aquela cujo filho havia sido curado, disse-lhe, Por que não levas teu filho a Maria? Como eu fiz quando o meu estava prestes a morrer e ele foi curado pela água do banho de Jesus? A mulher foi pegar também daquela água e assim que ela derramou sobre seu filho, ele foi curado. Levou então seu filho em perfeita saúde para Maria, que lhe recomendou que rendesse graças a Deus e que não contasse a ninguém o que havia acontecido. O menino no forno. Havia na mesma cidade duas mulheres casadas com o mesmo homem e cada uma delas tinha um filho doente. Uma se chamava Maria e seu filho Cleofaz. Essa mulher levou seu filho a Maria, mãe de Jesus, e ofereceu uma bela toalha, dizendo-lhe, Maria, recebe de mim essa toalha e em troca dá-me uma das tuas fraldas. Maria consentiu e a mãe de Cleofaz confeccionou com esta fralda uma túnica, com a qual vestiu seu filho. Ele ficou curado e o filho de sua rival morreu no mesmo dia, o que causou profundo ressentimento entre essas duas mulheres. Elas se encarregavam, em semanas alternadas, dos trabalhos caseiros e um dia em que era vez de Maria, a mãe de Cleofaz, ela estava ocupada aquecendo o forno para assar pão. Precisando de farinha, deixou seu filho perto do forno. Sua rival, vendo que a criança estava sozinha, pegou-a e jogou no forno em brasa e fugiu. Maria retornou logo em seguida, mas qual não foi seu espanto quando ela viu seu filho no meio do forno rindo, pois ele havia subitamente esfriado como se jamais houvesse sido aquecido. Ela suspeitou que sua rival o havia jogado ali e tirou-o de lá e levou-o até a Virgem Maria e contou-lhe o que havia acontecido. Maria disse-lhe, Cala-te, pois eu receio por ti de divulgar estais coisas. Em seguida, a rival foi buscar água no poço e vendo Cleofaz brincando e percebendo que não havia ninguém por perto, pegou a criança e jogou-a no poço. Alguns homens que haviam vindo para tirar água viram a criança sentada na água sem nenhum ferimento e por meio de cordas tiraram-na de lá. Ficaram tão admirados com essa criança que renderam-lhe as mesmas homenagens devidas a um Deus. Sua mãe, chorando, carregou-o até Maria e disse-lhe, Minha senhora, vê o que minha rival fez ao meu filho jogando-o no poço. Ah, ela acabará por certo causando-lhe a morte. Maria respondeu-lhe, Deus punirá o mal que te foi feito. Alguns dias depois, a rival foi buscar água no poço e seus pés enruscaram-se na corda e ela caiu nele. Quando a correram, acharam-na com a cabeça partida. Ela morreu, portanto, de uma forma funesta. A palavra dos sábios se cumpre em si. Cavaram o poço e jogaram a terra em cima, mas caíram no poço que eles mesmo haviam preparado. Um futuro apóstolo. Uma outra mulher da mesma cidade tinha dois filhos, os dois doentes. Um morreu e o outro estava agonizando. Sua mãe tomou-o nos braços e levou-a até Maria. Aos prantos disse-lhe, Minha senhora, venha em meu auxílio e tem piedade de mim. Eu tinha dois filhos. Acabo de perder um e vejo o outro a ponto de morrer. Imploro a misericórdia do Senhor e pôs-se a gritar, Senhor, Tu és pleno em clemência e compaixão. Tu me deste dois filhos, me levaste um deles. Pelo menos deixa-me o outro. Maria, testemunha de sua extrema dor, sentiu pena e disse-lhe, Coloca teu filho na cama de meu filho e cobre-o com suas roupas. Quando a criança foi colocada na cama, ao lado de Jesus, seus olhos, já acerrados pela morte, abriram-se e, chamando sua mãe em voz alta, pediu-lhe pão. Quando lhe deram, comeu-o. Então sua mãe disse, Maria, eu sei que a virtude de Deus habita em ti a ponto de teu filho curar as crianças que o tocam. A criança que assim foi curada é o mesmo Bartolomeu de quem se fala no Evangelho. Uma leprosa. Havia ainda no mesmo lugar uma leprosa que foi ter com Maria, mãe de Jesus, dizendo-lhe, Minha senhora, tem piedade de mim. Maria quis saber, que ajuda pede tu? Queres ouro, prata ou queres te curar da lepra? A mulher respondeu, Que podes fazer por mim? Maria disse, Espera um pouco até que eu tenha banhado e posto meu filho na cama. A mulher esperou Maria após o haver deitado, estendeu a mulher um vaso cheio de água do banho do seu filho e disse, Pega um pouco desta água e espalha-a sobre o teu corpo. Assim que a doente obedeceu, curou-se e ela rendeu graças a Deus. Outra leprosa. Ela partiu em seguida após haver permanecido três dias junto de Maria e foi para uma cidade onde morava um príncipe que havia desposado a filha de outro príncipe. Quando ela viu sua esposa, porém, percebeu entre os seus olhos as marcas da lepra sob a forma de uma estrela e o seu casamento foi declarado nulo e não válido. Essa mulher, vendo o desespero da princesa, perguntou-lhe a causa dessas lágrimas. A princesa respondeu-lhe, Não me interrogues, pois a minha desgraça é tanta que eu não posso revelá-la a ninguém. A mulher insistia em saber dizendo que talvez conhecesse algum remédio. Ela viu então as marcas da lepra entre os olhos da princesa. Eu também fui atingida por essa doença. Fui a Belém para tratar de negócios e lá entrei numa caverna, onde vi uma mulher chamada Maria. Ela carregava uma criança que se chamava Jesus. Vendo-me atingida pela lepra, ela teve pena de mim e me deu um pouco de água na qual havia lavado o corpo do seu filho. Eu espalhei essa água sobre o meu corpo e fui imediatamente curada. A princesa disse então, Levanta-te, vem comigo e mostra-me Maria. Ela foi. Levanto rico presentes. Quando Maria a viu, disse, Que a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre ti. Ela lhe deu um pouco da água na qual havia lavado seu filho. Assim que a princesa espalhou-a sobre o próprio corpo, ela se viu curada e rendeu graças ao Senhor, assim como todos os que ali estavam. O príncipe, ao saber que sua esposa havia sido curada, recebeu-a e celebrou um segundo casamento e rendeu graças a Deus. Uma jovem endemoniada. Havia no mesmo lugar uma jovem que Satã atormentava. O espírito maldito aparecia sob a forma de um dragão que queria devorá-la. Ele já havia sugado todo o sangue de maneira que ela se parecia com um cadáver. Todas as vozes em que ele se jogava sobre ela, todas as vezes em que ele se jogava sobre ela, ela gritava e, juntando as mãos sobre a cabeça, dizia, que desgraça, desgraça, desgraça de mim, pois não existe ninguém que possa livrar-me deste horrível dragão. Seu pai, sua mãe e todos aqueles que a cercavam, testemunhas de sua infelicidade, entregavam-se à aflição e derramavam lágrimas, principalmente quando a viam chorar e gritar, irmãos e amigos, não existirá ninguém que possa libertar-me deste monstro. A princesa que havia sido curada da lepra, ouvindo a voz dessa infeliz, subiu até o telhado de seu castelo e viu-a com as mãos unidas acima da cabeça, a verter copiosas lágrimas. Todos aqueles que a rodeavam estavam desolados. Ela perguntou se a mãe dessa possuída vivia ainda. Quando lhe responderam que seu pai e sua mãe estavam ambos vivos, ela disse, tragam sua mãe até mim. Quando esta chegou, ela lhe perguntou, é tua filha que está assim possuída? A mãe, tendo respondido que sim, chorou, mas a princesa disse, não revela o que vou te contar. Eu já fui uma leprosa, mas Maria, a mãe de Jesus Cristo, me curou. Se queres que tua filha tenha a mesma felicidade, leva-a a Belém e implora com fé a ajuda de Maria. Eu creio que voltarás cheia de alegria trazendo tua filha curada. Imediatamente, a mãe levantou-se e partiu, foi procurar Maria e expôs-lhe o estado de sua filha. Maria, após tê-la ouvido, deu-lhe um pouco da água na qual ela havia lavado seu filho Jesus e disse-lhe para derramá-la sobre o corpo da possuída. Em seguida, deu-lhe uma fralda do menino Jesus, acrescentando, pega isto e mostra-o ao teu inimigo todas as vezes em que o vir. Dizendo isso, despediu-as com suas bênçãos. Outra possessa. Após haver deixado Maria, elas retornaram à sua cidade, quando veio o tempo no qual Satã costumava atormentá-la. Ele lhe apareceu sob a forma de um dragão. Ao ver sua aparência, a jovem foi tomada pelo pavor, mas sua mãe disse-lhe, Não temas, minha filha. Deixa que ele se aproxime mais de ti e mostre-lhe esta fralda que nos deu Maria e veremos o que ele poderá fazer. Quando o espírito maligno que havia tomado a forma de um dragão estava bem perto, a doente, tremendo de medo, colocou sobre sua cabeça a fralda e a desdobrou. De repente, dela saíram chamas que se dirigiam à cabeça e aos olhos do dragão. Ouviu-se então uma voz que gritava, Que haverá entre mim e ti, ó Jesus, filho de Maria. Onde encontrarei um abrigo que me livre de ti? Satã fugiu apavorado, abandonando essa jovem e nunca mais apareceu. Ela se viu curada e grata, rendeu graças a Deus, assim como todos os que haviam presenciado esse milagre. Judas Iscariotes Havia nesta mesma cidade uma outra mulher cujo filho era atormentado por Satã. Ele se chamava Judas e sempre que o espírito maligno apoderava-se dele, ele tentava morder todos os que estavam à sua volta. Se estivesse sozinho, mordia suas próprias mãos e membros. A mãe deste infeliz ouviu falar de Maria e de seu filho Jesus. Foi com seu filho nos braços até Maria. Nesse meio tempo, Tiago e José haviam trazido o menino Jesus para fora de casa para que pudesse brincar com as outras crianças. Eles estavam sentados fora da casa e Jesus com eles. Judas aproximou-se também e sentou-se à direita de Jesus e quando Satã começou a agitá-lo como sempre o fazia, ele tentou morder Jesus. Como não podia alcançá-lo, dava-lhe socos no lado direito, de forma que Jesus começou a chorar. Nesse momento, entretanto, Satã saiu dessa criança sob a forma de um cão enraivecido. Essa criança era Judas Iscariotes, que mais tarde trairia Jesus. O lado em que ele havia batido foi o lado que os judeus trespassaram com a lança. As estátuazinhas de barro. Quando o Senhor Jesus havia completado o seu sétimo ano, ele brincava um dia com outras crianças de sua idade. Para divertir-se, eles faziam com terra molhada diversas imagens de animais, de lobos, de asnos, de pássaros, cada um elogiando seu próprio trabalho e esforçando-se para que fosse melhor do que os seus companheiros. Então, o Senhor Jesus disse para as crianças, ordenarei as figuras que eu fiz que andem e elas andarão. As crianças perguntaram-lhe se ele era o filho do Criador e o Senhor Jesus ordenou as imagens que andassem e elas imediatamente andaram. Quando ele mandava voltar, elas voltavam. Ele havia feito figuras de pássaros que voavam quando ele ordenava que voasse e que paravam quando ele dizia para parar. Quando ele lhes dava a bebida e comida, eles comiam e bebiam. Quando as crianças foram embora, contaram aos seus pais o que haviam visto. Eles disseram, fugir daqui em diante de sua companhia, pois ele é um feiticeiro. Deixai de brincar com ele. As cores do tintureiro. Certo dia, quando brincava e corria com outras crianças, o Senhor Jesus passou em frente à loja de um tintureiro que se chamava Salém. Havia nessa loja tecidos que pertenciam a um grande número de habitantes da cidade e que Salém se preparava para tingir de várias cores. Tendo Jesus entrado na loja, pegou todas as fazendas e jogou-as na caldeira. Salém virou-se e vendo todas as fazendas perdidas, pôs-se a gritar e a repreender Jesus, dizendo, que fizeste tu, ó filho de Maria, prejudicaste a mim e a meus cidadãos. Cada um pediu uma cor diferente e tu apareceste e puseste tudo a perder. O Senhor Jesus respondeu, qualquer fazenda que queiras mudar a cor, eu mudo. Ele se pôs a retirar as fazendas da caldeira e cada uma estava atingida da cor que desejava o tintureiro. Os judeus, testemunhando esse milagre, celebraram o poder de Deus, Jesus na carpintaria. José ia por toda a cidade levando com ele o Senhor Jesus. Chamavam-no para que fizesse portas, arcas e catres e o Senhor Jesus estava sempre com ele. E sempre que a obra de José precisava ser mais comprida ou mais curta, mais larga ou mais estreita, o Senhor Jesus estendia a mão e ela ficava exatamente do jeito que queria José, de forma que ele não precisava retocar nada com sua própria mão, pois ele não era muito hábil no ofício de marceneiro. Uma encomenda do rei. Um dia, o rei de Jerusalém mandou chamá-lo e disse, eu quero, José, que me faças um trono segundo as dimensões do lugar onde costumo sentar-me. José obedeceu e, pondo mãos à obra, passou dois anos no palácio para elaborar esse trono. Quando ele foi colocado no lugar onde deveria ficar, perceberam que de cada lado faltavam dois palmos à medida fixada. Então, o rei ficou bravo com José e, temendo a raiva do monarca, não conseguiu comer e deitou-se em jejum. O Senhor perguntou-lhe qual era a causa do seu receio e ele respondeu, é que a obra na qual trabalhei durante dois anos está perdida. O Senhor Jesus respondeu-lhe, não tenhas medo e não percas a coragem. Pegue este lado do trono e eu o outro para que possamos dar-lhe a medida exata. José fez o que havia lhe pedido o Senhor Jesus e cada um puxou para um lado. O trono obedeceu e ficou exatamente com a dimensão desejada. Os assistentes, vendo este milagre, ficaram estupefatos e deram graças a Deus. Esse trono fora feito com uma madeira do templo de Salomão, filho de Davi. e que era notável por seus nós, que representavam várias formas de figuras. Os meninos. Num outro dia, o Senhor Jesus foi até a praça e vendo as crianças que haviam se reunido para brincar, juntou-se a elas. Essas, tendo o visto, esconderam-se e o Senhor Jesus foi até uma casa e perguntou às mulheres que estavam à porta onde as crianças haviam ido. Como elas responderam que não haviam nenhuma delas na casa, o Senhor Jesus disse-lhe, O que vocês estão vendo sob este arco? Elas responderam que eram carneiros com três anos de idade e o Senhor Jesus gritou, Saí, carneiros, e vinde em direção ao vosso pastor. Imediatamente, as crianças saíram transformadas em carneiros e saltavam ao seu redor. As mulheres, tendo visto isso, foram tomadas de pavor e adoraram o Senhor Jesus, dizendo, Jesus, filho de Maria, nosso Senhor, Tu és verdadeiramente o bom pastor de Israel. Tem piedade de Tuas servas que estão em Tua presença e que não duvidam, Senhor, que Tu vieste para curar e não para perder. O Senhor respondeu que as crianças de Israel estavam entre os povos como os etíopes e as mulheres disseram, Senhor, conheces as coisas e nada escapa a Tua infinita sabedoria. Pedimos e esperamos a Tua misericórdia. Devolve a essas crianças sua antiga forma. O Senhor Jesus disse então, Vinde, crianças, para que possamos brincar. Imediatamente à presença das mulheres, os carneiros retomaram a aparência de crianças. Jesus, rei, no mês de Adar, Jesus reuniu as crianças e colocou-se como o seu rei. Elas haviam estendido suas roupas no chão para fazê-lo sentar-se sobre elas e haviam colocado sobre sua cabeça uma coroa de flores, como os satélites que acompanham o rei. Elas se haviam enfileirado à sua direita e à sua esquerda. Se alguém passava por lá, as crianças faziam parar a força e diziam-lhe, Vem e adora o rei para que obtenhas uma feliz viagem. Simão, o cananeu. Nisso chegaram alguns homens que carregavam uma criança em uma liteira. Esse menino havia ido até a montanha com seus colegas para apanhar lenha e, tendo encontrado um ninho de perdiz, pôs a mão para retirar os ovos. Uma serpente escondida no ninho, no entanto, mordeu-o e ele chamou os companheiros para socorrê-lo. Quando chegaram eles, o encontraram estendido no chão e quase morto. Alguns familiares vieram e levaram-no à cidade. Ao chegarem ao local onde o Senhor Jesus havia sentado em seu trono como um rei, com outras crianças à sua volta, como sua corte, essas foram ao encontro dos que carregavam o moribundo e disseram-lhe, Vinde e saudai o rei. Como eles não queriam aproximar-se por causa da tristeza que sentiam, as crianças traziam-nas à força. Quando estavam à frente do Senhor, Jesus, e perguntou-lhe por que estavam carregando aquela criança. responderam que uma serpente havia mordido e que o Senhor Jesus disse às crianças, Vamos juntos e matemos a serpente. Os pais da criança que estavam prestes a morrer suplicaram para que os deixassem ficar, mas elas responderam, Não ouvisteis que o rei disse que vamos e matemos a serpente? Devemos seguir suas ordens. Apesar da sua oposição, eles retornaram à montanha carregando a liteira. Quando chegaram perto do ninho, o Senhor Jesus disse às crianças, Não é aqui que se esconde a serpente? Eles responderam que sim, e a serpente chamada pelo Senhor Jesus saiu e submeteu-se a ele. O Senhor disse-lhe, Vai e suga todo o veneno que espalhastes nas veias desta criança. A serpente arrastando-se sugou todo o veneno que ela havia inoculado e o Senhor, em seguida, amaldiçoou-a e fulminada morreu logo em seguida. Depois, o Senhor Jesus tocou a criança com sua mão e ela foi curada. Como ela se pusesse a chorar, o Senhor Jesus lhe disse, Não chores, serás meus discípulos. Essa criança foi Simão, de Cananeia, de quem se faz menção no Evangelho. Jesus e Tiago No outro dia, José havia mandado seu filho Tiago para apanhar lenha e o Senhor Jesus se havia juntado a ele para ajudá-lo. Quando chegaram ao lugar onde ficava a lenha, Tiago começou a apanhá-la e eis que uma víbora mordeu-o. E ele se pôs a gritar e a chorar. O Senhor Jesus, vendo-o naquele estado, aproximou-se e soprou no local da mordida. Tiago foi imediatamente curado. O menino que caiu e morreu. Um dia, o Senhor Jesus estava brincando com outras crianças em cima de um telhado e uma delas caiu e morreu na hora. Outras fugiram e o Senhor Jesus ficou sozinho em cima do telhado. Então, os pais do morto chegaram e disseram ao Senhor Jesus, Foste tu que empurraste o nosso filho do alto telhado. Como ele negasse, eles repetiram mais alto, Nosso filho morreu e eis aqui quem o matou. O Senhor Jesus respondeu, Não me acuseis de um crime do qual não tendes nenhuma prova. Perguntemos, porém, a própria criança o que aconteceu. O Senhor Jesus desceu, colocou-se perto da cabeça do morto e disse-lhe em voz alta, Zenon, Zenon, quem foi que te empurrou do alto telhado? O morto respondeu, Senhor, não foste tu a causa da minha queda, mas foi o terror que me fez cair. O Senhor recomendou aos presentes que prestassem atenção a estas palavras e todos eles louvaram a Deus por este milagre. O cântaro quebrado. Maria havia mandado um dia o Senhor Jesus tirar a água do poço. Quando ele havia cumprido a tarefa e colocava sobre a cabeça o cântaro cheio, ele partiu-se. O Senhor Jesus, tendo estendido seu manto, levou para sua mãe a água recolhida e ela se admirou e guardou em seu coração tudo o que havia visto. Brincando com o barro. Um dia, o Senhor Jesus estava na beira do rio com outras crianças. Haviam cavado pequenas valas para fazer escorrer a água, formando assim pequenas poças. O Senhor Jesus havia feito doze passarinhos de barro e os havia colocado ao redor da água, três de cada lado. Era um dia de Sabat e o filho de Anon, o judeu, veio e vendo-os assim entretido, disse-lhes, como podeis em um dia de Sabat fazer figuras com lama? Ele se pôs então a destruir tudo e quando o Senhor Jesus estendeu as mãos sobre os pássaros que havia moldado, eles saíram voando e cantando. Em seguida, o filho de Anon, o judeu, aproximou-se da poça cavada por Jesus para destruí-la, mas a água desapareceu e o Senhor Jesus disse-lhe, vê como essa água secou, assim será a tua vida. E a criança secou. Uma morte repentina. Certa noite, o Senhor Jesus voltava para casa com José, quando uma criança passou correndo em sua frente e deu-lhe um golpe tão violento que o Senhor Jesus quase caiu. Ele disse a essa criança, assim como tu me empurrastes, cai e não levantes mais. No mesmo instante, a criança caiu no chão e morreu. Jesus e o professor. Havia em Jerusalém um homem chamado Zaqueu que instruía os jovens. Ele disse a José, José, por que não me envias, Jesus, para que ele aprenda as letras? José concordou e também Maria. Levaram, pois, a criança para o professor e assim que ele o viu, escreveu o alfabeto e pediu-lhe que pronunciasse Aleph. Quando ele o fez, pediu-lhe para dizer Beth. O Senhor Jesus disse-lhe, Diz-me primeiro o que significa Aleph, aí então eu pronunciarei Beth. O professor preparava-se para chicoteá-lo, mas o Senhor Jesus pôs-se a explicar o significado das letras Aleph e Beth, as quais as letras de linhas retas, quais as oblíquas, as que tinham desenho, duplo, as que tinham pontos, aquelas que não tinham, e por que tal letra vinha antes da outra. Enfim, ele disse muitas coisas que o professor jamais ouvira e que não havia lido em livro algum. O Senhor Jesus disse ao professor, Presta atenção ao que vou te dizer, e pôs-se a recitar clara e distintamente Aleph, Beth, Gimel, Dalet, até o fim do alfabeto. O mestre ficou admirado e disse, Creio que esta criança nasceu antes de Noé. Virando-se para José, acrescentou, Tu o conduzistes aqui para que eu o instruíste, mas esta criança sabe mais do que todos os doutores. Depois disse a Maria, Teu filho não precisa de ensinamentos, o professor castigado. Conduziram-no em seguida a um professor mais sábio. Assim que o viu, ordenou, Diz-i Aleph. Quando o Senhor Jesus disse Aleph, o professor pediu que pronunciasse Beth. O Senhor Jesus respondeu-lhe, Diz-me o que significa a letra Aleph, e então eu pronunciarei Beth. O mestre, irritado, levantou a mão para bater nele, mas sua mão secou instantaneamente e ele morreu. Então José disse a Maria, Daqui por diante, não devemos mais deixar o menino sair de casa, pois qualquer um que se opõe a ele é fulminado pela morte. Jesus, o mestre. Quando contava doze anos de idade, levaram Jesus a Jerusalém por ocasião da festa, e quando ele terminou, eles voltaram, mas o Senhor Jesus permaneceu no templo, em meio aos doutores, aos velhos e aos mais sábios dos filhos de Israel, que ele interrogava sobre diferentes pontos da ciência, mas também respondia-lhes as perguntas. Jesus perguntou-lhes, De quem é filho o Messias? Eles responderam, Este é o filho de Davi. Jesus respondeu, Por que então Davi, movido pelo Espírito Santo, chama-o de Senhor quando diz que o Senhor disse ao meu Senhor, Senta-te à minha direita para que coloque teus inimigos aos teus pés? Um importante rabino interrogou-o, dizendo, Lestes os livros sagrados? O Senhor Jesus respondeu, Eu li os livros e o que eles contêm. Dito isto, explicou-lhes as escrituras, a lei, os preceitos, os estatutos, os mistérios que estão contidos nos livros, das profecias, e que a inteligência de nenhuma criatura pode compreender. E o principal entre os doutores disse, Eu jamais vi ou ouvi tamanha instrução. Quem credes que seja essa criança? Jesus e o astrônomo. Havia lá um filósofo, astrônomo sábio, que perguntou ao Senhor Jesus se ele havia estudado a ciência dos astros. Jesus respondendo-lhe, expôs o número de esferas e de corpos celestes, sua natureza, sua oposição, seu aspecto trinário, quaternário e cêstio, sua progressão e seu movimento de leste para oeste, o cômputo e o prognóstico e outras coisas que a razão de nenhum homem escrutou. Jesus e o médico. Havia entre eles um filósofo muito sábio em medicina e ciências naturais. E quando ele perguntou ao Senhor Jesus se ele havia estudado a medicina, este expôs-lhe a física, a metafísica, a hiperfísica e a hipofísica, as virtudes do corpo, os humores, seus efeitos, o número de membros e de ossos, de secreções, de artérias e de nervos, as temperaturas, o calor e o seco, o frio e o úmido e quais suas influências, quais as atuações da alma no corpo, suas sensações e suas virtudes, a faculdade da palavra, da raiva, do desejo, sua composição e dissolução e outras coisas que a inteligência de nenhuma criatura jamais alcançou. Então, o filósofo ergueu-se e adorou o Senhor Jesus, dizendo, Senhor, daqui em diante serei teu discípulo e teu servo. Jesus é encontrado. Enquanto Jesus assim falava, Maria apareceu junto com José, pois fazia três dias que procuravam por Jesus. Vendo-o sentado entre os doutores interrogando-os e respondendo-lhe alternadamente, ela lhe disse, meu filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu procuramos e tua ausência causou-nos muita aflição. E ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que convinha que eu permanecesse na casa de meu pai? Eles não entendiam as palavras que eles lhes dirigiam. Então os doutores perguntaram a Maria se ele era seu filho e tendo ela respondido que sim, eles exclamaram, ó feliz Maria, que deste a luz a tal criança. Ele voltou com os pais para Nazaré e ele lhes era submisso em tudo. Sua mãe conservava todas as suas palavras e em seu coração e o Senhor Jesus crescia em tamanho, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Via oculta Ele começou desde esse dia a esconder seus segredos e seus mistérios até que contemplou 30 anos quando seu pai revelando publicamente sua missão às margens do Jordão fez soar do alto céu essas palavras é meu filho bem amado no qual coloquei toda a minha complacência foi quando o Espírito Santo apareceu sob a forma de uma pomba branca doxologia é a ele que humildemente adoramos pois ele nos deu a existência e a vida ele nos fez sair das entranhas de nossas mães tomou por nós o corpo de homem e nos redimiu cobrindo-nos com sua misericórdia eterna e concedendo-nos a graça do seu amor e sua bondade a ele portanto a glória poder louvores e domínio por todos os séculos que assim seja